Bom, primeiro não dá para poder começar de outra forma que não seja falando justamente sobre essa suspensão da Rússia. Eu acredito que seja realmente uma forma de exclusão como nunca antes vista. Primeiro falando sobre a Rússia especificamente. Quais efeitos na prática, o que representa na prática essa suspensão da Rússia lá da ONU? Em primeiro lugar, muito obrigado novamente pelo convite. Boa tarde a todos e a todas. A Rússia vem sendo vítima de uma série de ações inéditas. Vítima no sentido não de que a Rússia não deveria receber esse tipo de punição. Pelo contrário, são os instrumentos dos quais os países dispõem para constranger o regime de Vladimir Putin. No caso específico dos direitos humanos na ONU, a Rússia fica impedida de participar de discussões, de debates sobre o assunto, de investigar violações em outros países, de participar do mecanismo de revisão conjunto das políticas de direitos humanos dos países. O efeito, porém, principal, mais do que ficar à margem de um importante mecanismo de monitoramento diplomático no multilateralismo, ou seja, entre, se não todos, boa parte dos países do mundo, os países que fazem parte ali das Nações Unidas, os países que têm a sua soberania reconhecida pela maioria da comunidade internacional, nós temos um efeito simbólico. Por quê? Porque a Rússia é um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Então, nunca se imaginou que um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU pudesse ser excluído de um mecanismo da própria ONU. Num primeiro momento, então, nós temos esse efeito simbólico contra o regime de Vladimir Putin. Mas a gente tem que analisar em detalhes como que essa decisão foi tomada. Podemos concordar com essa decisão. Eu, particularmente, me parece que é uma estratégia que é justa em relação ao que a Rússia vem fazendo contra a Ucrânia. Mas os efeitos práticos disso, me parecem, podem, inclusive, representar um tiro pela cuatra contra as ambições de controlar a Rússia. Por que isso? Vamos analisar. 93 países votaram pela exclusão, 24 votaram contra e demais, como o Brasil, por exemplo. 58 países, aqui segundo os dados que eu acompanhei nessa tarde, ficaram ali em cima do muro. Se abstiveram, mas na prática, ali estão lavando as mãos. Alguém pode argumentar para o que se passa hoje na Ucrânia e que vem sendo perpetrado, vem sendo empreendido, a guerra é uma provocação russa, claramente. Então, nós temos aí, num primeiro momento, boa parte da comunidade internacional em número de países. Mas se pensarmos, os países que se abstiveram ou que votaram contra, nós temos dois grandes países do mundo que são potências emergentes. A China, que, quiçá, não tenha mais sequer o status de potência emergente, é, de fato, uma grande potência. Tem aí, na maior economia do mundo, ao lado dos Estados Unidos, por paridade de poder de compra. Temos também a China, com armas nucleares. A Índia, aí, crescendo cada vez mais, galvou cada vez mais espaços na economia global. E também tem armas nucleares. E esses dois países, gostemos ou não desse fato, somam aí de 35% a 40% da humanidade. Se pensarmos no número, então, de pessoas, os governos representando a população global, nós temos claramente boa parte da população global, melhor dizendo, de governos que representam, né, frações da população global, ainda assim, se não condenando a Rússia, não indo contra a Rússia. E me parece que também, do ponto de vista diplomático, e nesse sentido, eu concordo com a posição brasileira, em alguma medida de se abster, é uma justificativa que não pode deixar de ser discutida, que é o fato de que pode-se haver o que é um precedente perigoso, né. Se outros países no futuro forem excluídos, né, de um mecanismo multilateral, qualquer que seja, pode ser econômico, como a OMC, né, tem toda essa pressão aí dos Estados Unidos, principalmente, mas também da Europa para excluir, a Rússia do G20, fecham-se os canais de diálogo. E, por mais que não gostemos das ações do Putin, elas sejam reprováveis, mais do ponto de vista do direito internacional e do ponto de vista moral, a guerra só vai se resolver se houver algum canal de diálogo com o regime de Moscou. E, portanto, né, fechar qualquer canal, né, tirar a legitimidade da Rússia como um ator internacional forte, me parece uma via não tão forte assim, uma via um tanto quanto equivocada. Invocado.